Salve, salve galerinha! Beleza, beleza! Ô, bom dia, bom dia! Ô, o que aconteceu? Tem um caminhão ali que... Acho que deu uma... Tá todo escorado lá. O cara deu... Mexeu na carga ali. Aí ele... Caiu na valetinha da serra, sabe? Essa valeta que fica. Então, acho que ele entrou muito fechado. E caiu na valetinha da serra ali. E a carga pendeu pra um lado, viu? Tá todo escorado lá. Vai ter trabalho pra tirar. E agora, com chuva, eles não mexem, viu? Eles só vão poder mexer ali... Quando parar o trânsito um pouco, o movimento. E tirar o... Poder fechar a pista pra poder mexer no caminhão. Complicado, né? Às vezes um... Um segundo de bobeira. O cara perde aí três, quatro dias aí parado. Esperando ser arrumado. Tá chovendo. Tamo aqui em... Em Hortigueira, no norte do Paraná. Pista molhado, muito movimento no final de ano. Até agora eu não cheguei a ver nenhum acidente muito grave. Mas... As imprudências são bastante, viu? Isso... A probabilidade pra acidente também é grande. O KM 340 da 376. Estado do Paraná, Hortigueira. Pra cá nunca tinha feito vídeo, hein? Pista molhada, pista única, movimento intenso. Todo cuidado é pouco, hein? Automóveis saindo, né? Para as festividades no final do ano. No final do ano. Tanto os... Vindo da capital para o interior. Como indo do interior para as capitais. O litoral, principalmente, né? Então tem bastante... Muito trânsito. A tendência é aumentar. Hoje é dia 23. Sábado. A tendência é aumentar mais ainda no decorrer do período. O pessoal tem muita pressa. Quer andar muito rápido. Com ultrapassagem de locais não permitido. Então são... É muita, 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 muita imprudência. Prestar bastante atenção. Manter a distância de seguimento. É importantíssimo isso. Tranquilo, galera? Tamo de volta! Vamos mostrar pra vocês um pouco desse Brasilzão aí. Sempre mostrando de uma forma instrutiva, defensiva. Eu me orgulho muito de receber mensagens aí de amigos que disseram que aprenderam muito. Mudaram o seu conceito de dirigir assistindo meus vídeos. O pessoal assiste aí em sala de aula. Já recebi vários e-mails, mensagens de professores de curso. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra estar ensinando? Mas é uma coisa que é interessante porque a gente vive o dia a dia. E essa prática que a gente tem, enfrentando aí sol, chuva, serra, todas as condições adversas, trânsito. Isso é uma coisa que é só a gente que vive, né? Então, às vezes as pessoas têm aquela teoria de uma sala de aula, alguma coisa, mas não convivem a prática, né? Que a gente tem cotidiano. Mostrando um pouco da rotina, o que é real mesmo na estrada, o que acontece e o que deixa de acontecer. É bem diferente de uma teoria, né? Porque a gente que trabalha com veículos pesados aí tem que ter um dobro de atenção e responsabilidade. Embora a gente vê muita, muita irresponsabilidade aí por parte de alguns parceiros aí. Mas isso tá diminuindo bastante. Tá diminuindo porque a lei da jornada, a fiscalização não é lá aquela coisa, mas a penalidade é muito grande. E pra quem depende da carteira, pra poder levar o sustento pra casa, tá tendo um pouco mais de cuidado. E responsabilidade sempre houve, desde que inventaram o automóvel, desde que era charrete, teve e sempre vai ter. Porque se tratando de ser humano, a gente tá sujeito a tudo. Todo e constantemente a variação de comportamento na estrada. Tá bom? Procure sempre dirigir com calma, com cautela. Você vai dirigir mais tranquilo, vai ter menos cansaço físico, menos fadiga. E tem certeza de a segurança que você propõe dos outros, de uma forma ou de outra, acaba refletindo pra um trânsito melhor e mais seguro. Então vamos procurar sempre ficar atento a esse tipo de comportamento, né? Porque cada um fazer um pedacinho, isso aos poucos vai refletindo. Falta muito, muito mesmo pra que a gente tenha uma segurança na estrada e todo mundo obedeça e siga os padrões que a lei determina. A lei do trânsito é bem rigorosa, é punitiva, mas poucas pessoas cumprem o que é pra ser. Experimente fazer um pouco você, a sua parte, pra ver como é melhor trabalhar com segurança. É menos cansativo, é menos estressante e mais seguro, tá bom? Valeu galera, mais um pedacinho de vídeo aí pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Logo, logo eu vou formular um esquema melhor aí pra posicionar a câmera de uma maneira mais tranquila, mais bacana pra vocês poderem ver. Vou fazer uma enquete aí pra ver como é que vocês querem que eu coloque a câmera. A menos na cabeça, né gente? Não vou colocar a GoPro na cabeça pra ficar feio demais. Fica aquela movimentação. Pra quem assiste assim, a imagem não fica estática, fica ruim. A não ser que for fazer algum reparo, alguma coisa debaixo do caminhão que dê pra mostrar. Aí a gente faz, tá bom? Chique, bacanizado. Curte o vídeo, gente. Curte aí, ó. Se inscreve. Se você não é inscrito, se você só vê um vídeo de vez em quando, se inscreve no canal. Clica no sininho, você vai receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aí. Curte o vídeo. Comenta, faça pergunta dentro da medida do possível. Vou estar respondendo vocês aí e bolando algumas ideias boas aí, tá bom? Valeu galera, um abraço.